Aproveito nessa vaneira e convido meus amigos Pra tomar um bom chimarrão e comer uma boia No rancho do Ares Santos Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Por aqui é onde eu vivo, eu levo uma vida bela Rancho da felicidade, tem porta e não tem tramela Por aqui se tem de tudo, tem chimarrão, tupetudo E foia boa de panela Por aqui se tem de tudo, tem chimarrão, tupetudo E foia boa de panela Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Eu deixei a minha terra e saí cortando estrada E nesse estado gigante construí minha morada Sou simples, não tenho luxo Não deixei de ser gaúcho longe da querência amada Sou simples, não tenho luxo Não deixei de ser gaúcho longe da querência amada Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Eu mandei fazer um rancho pra receber meus amigos E aguarda sua visita pra poder matear comigo Fim de semana na estrada pra cumprir com obrigação Tem rodeio e tem fandango, churrasco e bom chimarrão Nesta luta que eu prossigo Cada cidade um amigo E cada amigo um irmão Nesta luta que eu prossigo Cada cidade um amigo E cada amigo um irmão E um abraço do tamanho da nossa amizade E qualquer dia se encontramos por aí Música 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 Música